Música Bem vindos nerdinhos tetudos fãs de jogos Aqui quem fala é o Ogro Analisa de Esporte Trazendo pra vocês tudo sobre a Lancer Master Que não veio no nosso servidor né Devido a uma trollagem aí Na nossa querida Smilegate Mas eu trago pra vocês do servidor russo Diretamente todas as skills da Lancer Master Com algumas explicações Eu quero que vocês, logo num primeiro momento, entendam que a Lance Master é como a Gunslinger e o Derai. Ela tem muito mais habilidades do que você consegue colocar ponto. Então, tem alguns efeitos assustadores aqui. Grande parte das habilidades da Lance Master são habilidades bem roubadas. Eu vou mostrar pra vocês todos os roubos, mas nem todos você vai conseguir usar a todo momento. Sobre os engravings, você tem engraving aqui de Fulmon Kick, que é somente o kit da Lua, que é somente o kit azul. E aí você utiliza alguns tripodes, como Internal Reserve, pra você comer um ponto, um pouco da energia da Lua e você causar aqui 60% de dano adicional. Geralmente, quem joga de Lance Master escolhe o outro engraving, que é o Superioridade das Estrelas, que no nosso servidor deve vir com o nome de Clímax, tá? Que é aquele que quando você troca de instância, ele te dá um buff. Aqui, 15% de Move Speed, dano causado 10% e Critical Damage mais 25%. E quando você troca de lá pra cá, você ganha mais Attack Speed, 10%, dano 10% e Critical Strike Chance em 15%. Ou eu posso colocar aqui o engraving já setado bonitinho. E aí vocês veem que o buff, inclusive, aumenta, né? Vai pra 15, 20, 50. E de lá pra cá, vai pra 15, 15 e 25. Os números ali aumentam mais ainda. Então você tem esses dois engravings, essas duas condições, essas duas possibilidades. Awakenings. O Awakenings da Lua é esta lenhada aqui. O Awakenings da Retribuição Zenit, que é o Awakenings vermelho, é este aqui. Provavelmente vai ser mais utilizado no PVP este aqui, porque o outro, ele dá muita bandeira de que está sendo usado, beleza? E eu vou mostrar pra vocês agora, skill por skill, comentando também. O primeiro aqui é o Double Section, tá? O primeiro tripode não tem nada de muito especial, é só o elemento, tá? O segundo tripode é bem interessante, porque ele inclui um Uppercut, podendo ser utilizado aí no PVP pra levantar o seu alvo, né? Já é uma primeira derrubada e olha que a Lance Master tem muitas. E aqui tem o Arangpo, que é simplesmente aumentar o range da skill. E aqui tem o Unstoppable Element, que além de levantar, ele dá também uma enterrada, beleza? Essa é a primeira skill, é o Double Section. Agora a gente tem o Moonblade Fury, vou tentar ser bem rápido aqui, é muita skill. A gente tem no primeiro tripode, o mais interessante é a possibilidade de você poder fazer esse deslocamento enorme. Talvez você não faça isso numa Chaos Dungeon, mas no PVP é uma skill muito interessante. Você tem um Triple Land, se você quiser, né? Com três pancadas aqui, e você tem a possibilidade de bater mais, porém parado isso tudo no primeiro tripode. Segundo tripode, você tem a possibilidade também de levantar o seu alvo, né? No Persistent Chase, na verdade o Persistent Chase, ele aumenta o ataque speed e aumenta o dano que você dá a alvos derrubados. E como você mesmo derruba pra caramba, é uma habilidade que tem como você utilizar pra punir os seus oponentes derrubados. E aqui, como o terceiro tripode, é um fighter que bate à distância, né? E como vocês podem ver, o alcance não é qualquer alcance, tem outras skills também que vão te surpreender nesse quesito. Porém, como a gente já falou, pra você fazer isso são 10 pontos de skill, nem toda skill vai chegar lá. Aqui a gente tem o Bite On Slot, que como padrão é essa skill aqui. Uma série de lenhadas sequenciais, né? Na verdade são quatro aqui a princípio. No primeiro tripode você tem Attack Speed, você tem Crítico e você tem esse Impressive Craftsmanship, que basicamente aumenta o dano quando você bate em um alvo. Quando você bate em 10 alvos ou mais. Vamos tentar colocar assim, ó. Dá 20% a mais de dano quando você bate em um alvo. Quando você bate em 10 alvos dá 15%. Quando você bate em 5 a 9 alvos dá 7%. E quando você bate em 2 a 4 alvos dá 3%. É uma... ele aumenta o seu dano baseado no número de alvos e é uma grande bagunça. E o principal é, se você tá atacando um alvo sozinho ou uma quantidade muito grande de alvos, aí é quando ele brilha, tá? Vou colocar aqui o Destro's Hand. Segundo tripode é pra aumentar o dano ou mudar o elemento. O terceiro tripode agora, ele muda pra 3 pancadas e tem um deslocamentozinho a mais de 2 metros pra frente. E o outro, ele não se desloca mais, que é o Cutting aqui. Porém, ele vai acertar 7 vezes. Beleza? Então, esse é o Bite Onslaught. Nós temos o Blue Flying Dragon, que é uma skill bem interessante. Né? Essa skill aqui. E aí eu vou brincar com vocês o seguinte, ó. Glorioso Dragão Azul. Primeiro tripode, nada muito especial. Ou você diminui o cooldown ou aumenta a energia que ele gera. O segundo já é muito legal. O Clear Interaction, você cria um fantasma pra continuar usando o golpe pra você. Então, você dá a primeira pancada, recua e o fantasma vai atacando pra você. A segunda, que é o Stead Fast, você ataca duas vezes e aí você recua. E a terceira, Wave of Energy. Galera, olha esse alcance aqui. Isso aqui é maior do que o alcance que uma Sócidas tem, tá? Imagina isso no PVP. É assustador. É assustador. E é um tripode de 7 pontos. Aqui você tem penetração de armadura com Dragon's Tooth. Ou então, um aumento de Stagger com o Shock, tá? O Descent of the Moon, que é a skill de mobilidade da Lance Master, vem na sequência, tá? O primeiro tripode aumenta a distância em 2 metros, totalizando 9. O segundo, você pode colocar aqui um stunzinho, se você quiser. Pay. Interessante pro PVP. E o terceiro, ou você dá o Dazzling Light, né? Que aumenta o alcance e a área de acerto. Aí acerta várias vezes. Ou você usa o Dive Kick, que é um negócio muito assustador. Parece muito a skill vermelha, né? Que a gente tem ali de mobilidade. Sendo que isso aqui dá stun também. Alô, PVP! Isso aqui é muito dodói, velho. Muito doente, tá bom? Vamos pra frente? Moonrise. Moonrise é a sua skill de counter, tá? No PVE, é esse chute aqui do Pelé. Você tem também a mobilidade. Você se move um pouco mais pra frente. Aqui mais 3 metros, totalizando ali 3 metros, né? Ela não se move por padrão. E aí você tem o Spent Maneuver, né? Que é um chute pra cima. As outras aumentam o seu poder de Stagger e aumenta aqui a redução. Na verdade, concedem uma redução de 70% de movimento. Se você quiser deixar o seu alvo bem lerdinho. E olha só a distância, né? A qual o seu inimigo é jogado. Isso pode ficar mais bravo ainda se você colocar o Collapsed Crack, que é o tripode de 10 pontos. Aí você vai lançar e vai afundar ao mesmo tempo no combo de dois golpes. Crescent Moon, habilidade interessantíssima também. Tem outra doença que vocês vão ver, que é esse aqui, né? Também lança o seu alvo e aí você tem esta animação. Você tem também a possibilidade de aumentar a área, de colocar o Impressive Craftmanship, que eu já falei como é que é, né? Aumenta o dano. E adicionar uma rotação antes da lançada, né? Você gira, gira e depois lança. Aqui nós temos o Free Fly, que dá a possibilidade de você isolar o seu alvo ainda mais longe. Aumentar em 50% a sua skill. E aqui você tem o Endless Attack. Tá correndo atrás daquele cara na arena? O cara tá com pouco life? E ele tá correndo de você? Você fala, não, neném, vem aqui. Você pode mudar de direção enquanto você faz isso. Inclusive, o Crescent Moon é um ataque que acerta pelas costas. Então, no PVS, se você tá se reposicionando, você pode ir nas costas do boss. Você não tem o dash, não quer caçar. Você pode dar uma corridinha pra evitar uma skill, né? E aí você chega nas costas do boss e acerta. E tem o Destructive Whirlwind, que muda a animação a partir dos strikes diagonais pra fazer com que você acerte um tornado, tá? Isso é um combo do Free Flight com Destructive Whirlwind. E, bônus, derrubada. Ele acerta a tela inteira e derruba quem tá passando na frente. Eu vou mirar esse tornado pra cá, ó. Pra vocês verem que ainda assim eu acerto os oponentes. Então, você tá no PVP, tá rolando uma briga ali e você fala Gente, para com essa porra. Isso é ridículo, né? E se você não coloca o Free Flight, coloca outra coisa. Você sumou no tornado e fica mais ou menos parado. Ele ainda se move, mas ele fica mais ou menos no mesmo lugar. E aí o tempo que seu alvo fica em cima é também muito grande. Isso aqui é muito doente, a habilidade Crescent Moon. Ring of Light. Vamos lá, vamos ver se eu resetei os tripodes. Resetei. É uma habilidade que tem super armor por padrão, tá? Você brilha de amarelo, não pode ser interrompido por knockbacks. E aí você tem primeiro tripode, mudança de elemento. Segundo tripode, você pode repetir o strike, né? Se você quiser. Pode bater duas vezes aqui. Ou você acumula mais rápido, né? Você diminui o tempo de acúmulo e bate mais rápido. Porém, a área é menor. Essa é a compensação. Muito interessante. Ou você aumenta o tempo de acúmulo. E aí você bate realmente doído. E pro PVE faz sentido. Tenacidade. Me enganei. O super armor não é padrão por Ring of Light. Você pode usar a tenacidade aqui. É uma tenacidade especial. Porque ainda diminui o dano que você recebe em 30%. Ou seja, você não vai ser derrubado. E ainda, enquanto você estiver aqui usando a sua tenacidade, você recebe menos dano. Beleza? E tem o Awakening Dragon, que vai te acertar 3 vezes. Eu vou colocar aqui a menor carga dessa skill e os 3 hits. Você foi acertado 3 vezes ali. E derrubado. E pegando fogo. Esse é o Ring of Light. Muita skill, né? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Próxima habilidade. Skywheel. O primeiro tripode tem um Fierce Attack, que é uma derrubada de oponente. E aqui também tem alta manoeuvrability. Ou seja, alta... Como é que é? Manobras. Manobras. Essa skill é outra skill bastante doente, tá? Vou colocar high manoeuvrability, pra você ver que você vai um pouquinho mais pra frente. Porém, o First Attack vai derrubar os seus alvos. Pra PVP, é um indicado. Tá? Aí aqui você tem tenacidade. Ou seja, você também não é interrompido. E aqui tem a... Tá, 50% de chance de crítico. E você tem o Furious Pressure, que é... Isso aqui vira uma habilidade de combo. E você pode executar duas vezes seguidas com o super-armo. Olha que doente. Causando derrubada. É outra coisa que você chega no meio da fight e fala assim... Com licença, gente. Né? As Deathblades estão tudo se tremendo de medo. Porque o saca-rolhas dela não será tão especial. Não mais. Né? Isso aqui é bem doente pra PVP. Dança da Virgem. Hoje em dia, pelo amor de Deus, né? 2022 ninguém é virgem mais. É a mobilidade com porradaria. Você vai pra frente. Você dá aquele voleibol ali com as pernas. E depois você dá uma rasgada. Beleza? Você pode aumentar o deslocamento em dois metros. Né? Como é uma skill de combo. Ou você executa e fica em cima da vara. Ou você dá o último golpe. E aí você pode fazer também o Successful Landing. Que é aumentar o último golpe pra um ataque circular. Esse aqui, ó. Ataque circular. Ou você coloca mais range. Ou você coloca mais armadura enquanto tá executando. Enfim. E aí você tem redução de cooldown. Né? E você transforma esse golpe num golpe mais rápido. Sem os chutes. Tá? Fica mais rápido. Você simplesmente vai pra cima. E ela já subiu na vara. Aí você começa com o golpe. Se você colocar o tripode de golpe circular. Ele fica circular. Mais rápido. E tem o Spirit's Wing. Mais doença. Pra frente. Né? Ele vai pra cima. E ele fica bem rápido. Com nove metros de distância no alcance. É muito longe. É muito, 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 muito longe. Próxima skill. Power Cycle. Esse é o ventilador da Arno. E é uma das skills mais sem gracinha da nossa Lance Master. Então a gente já vai tirar do nosso caminho. O ventilador da Arno. Não tem nada de muito especial. Tá? Ele dá mais dano em quem tá derrubado. Aqui tem um Death Cycle. Tem tanta skill legal pra Lance Master que eu vou passar por cima dessa. Tá? Ou você dá uma ombrada antes de fazer o ventilador da Arno e depois recua. Ou você ataca parado e dá um pouquinho de dano. Uma skill sem gracinha. A gente tem muita coisa muito mais legal pra usar. Full Moon Strike. Outra skill sem gracinha. Né? Nós temos aí 14 skills muito legais. Das quais você vai escolher 8. E essas duas aí simplesmente não fazem sentido. Né? O primeiro tripode. Você vai colocar Concussão ou Lentidão. Ou você vai colocar Impressive Craftmanship. O legal aqui é o Touch of Death. Tá? Essa skill ela é muito especial pra se você quer fazer Caus Anjo. Que é o Last Argument. Você bate aqui e você puxa o seu alvo pra onde você tá. Então você acumula aqui os monstros, tá? Tá fazendo Caus Dungeon? Tá batendo em área? Então essa é a única utilidade dessa skill. Fazer Caus Dungeon. Fazer mob normalzinho. Pra Abyss. Pra Guardian não serve. Pra PvP não serve. Essa skill você vai querer esquecer. Full Moon Strike. Exclusivamente Caus Dungeon. Vamos pro Eclipse Path. Mais coisas interessantes, né? Principalmente se você gosta de dano à distância. Reconhecem essa skill aqui? Ah, é a mesma skill da Death Blade. É o Liquidificador. E é exatamente isso. Você pode colocar aqui o Constant Strat. Ela vai durar mais. Skill pra limpar mob, pra limpar wave. Né? E você pode aumentar o Little Damage aqui em 30%. Você pode aumentar inclusive em 160% o dano causado a inimigos mais fracos. E dá-lhe. É isso aqui. Limpadora de Wave. A gloriosa Eclipse Path. Eclipse Path. É claro que eu tô no servidor russo. Os nomes vão vir trocados pra nossa região. E aqui nós temos o Piercing Light. O Piercing Light tem uma coisa muito legal aqui. Que é, primeiro, você pode lançar ela à distância. Segundo, você pode ter o buff de Serious Vulnerability. Que é... Você deixa esse alvo com um debuff de 10% a Critical Strike. Uma vulnerabilidade de 10%. Uma suscetividade de 10% a mais a críticos. Tá? Pra toda a sua parte. Então você debuffou aqui. Pode usar essa skill tanto a longa distância, como eu coloquei no tripod aqui. Ou quanto você pode colocar um reflexo refinado e bater a curta distância também. Né? E você não precisa... É mais rápido. Você não precisa ficar se preocupando. Você vai dar uma cacetada e pronto. Debuffou. E é aquilo ali. Esse aqui. O raio é menor. Você tem uma animação maior. Porém, você bate de longe. É interessante também. Vamos lá. Todo mundo seco, né? Pra jogar de lance máster. Dá ali. Skills vermelhas. Sunstroke. Skill base é essa. Primeiro tripode não é tão interessante. Tem o Critical Threat aqui. que é basicamente se você acertar ali na parte azul da lança, ó. Na pontinha. Você causa um crítico. E tem também uma investida de 2 metros, caso você queira, né? Você ataca com o ombro, investe 2 metros e se movimenta um pouquinho. Esse é o Series of Lunge. Você dá 3 pancadas ao invés de uma. Dú, 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 dú. Tá? E nós temos aqui o Spiral Stabbing, que é um pouco diferente, né? Ele aumenta a área de acerto. E também acerta ali mais vezes. O Steel Sting, você vai causar aquela derrubada gloriosa. Não é a melhor skill do mundo pra causar derrubada, não é mesmo? E esse tripode aqui de 10 pontos, ele é bem sem gracinha, tá? O primeiro é que você dá uma lenhada e depois você derruba o oponente. Que já, né? Sofriu o Steel Sting aqui. Você pode trocar isso pra causar derrubada com 10. Ou você faz um Energy Concentration que aumenta o alcance. Fica um negócio bem ridículo, né? Da skill. Light Blades. Light Blades, por base, é essa skill aqui. Muito parecida com a skill do Paladino, né? Da Trusting Sword. E o interessante, na verdade, é uma skill bem padrão, né? Você vai bater ali na sua frente. A skill com cooldown que não é nada demais, né? 16 segundos. Aliás, os cooldowns das skills da Lance Master não são muito absurdos. Os cooldowns vermelhos tem ali 20, 24 segundos. A gente já viu aí Berserker e Paladino, skills com 30, 40 segundos de cooldown. Então não é nada muito absurdo. Mas o Light Blades, o mais legal é que você pode usar skill colocando o tripode aqui, a Shadow Dance, e continuar se movimentando enquanto você causa sangramento no seu alvo. Essa é a única coisa de especial nessa skill, tirando isso, né? Nada acontece feijoada. Scorching Wave, que é a grande lancetada da galera. Esse aqui tem alcance. Essa aqui é roubada. Primeiro tripode nada de especial, geralmente a gente escolhe aqui um ataque speed, ou a gente pode diminuir cooldown, mas geralmente quando você fica trocando, né? Azul e vermelho as habilidades, o cooldown vai se recuperando, não tem nenhum problema. Protective Barrier é muito interessante, que enquanto você tá acumulando essa skill, você ganha ali 30% de resistência, né? Se um boss estiver te batendo, não causa efeito nenhum. Ou você pode colocar essa coisa também de acertou com a ponta da lança, você ganha crítico bônus. E também tem possibilidade de destruição level 2, né? Wicked Point, né? Caso você jogue aí no servidor dos sul-americanos. Para os tripodes de 10 pontos, vamos lá, tamo terminando. Né? É 50% de aumento de dano e 50% de possibilidade de crítico. Aí você vira uma skill de acumular, e você tem que acumular ela total, pra que você tenha o máximo de bônus. E o Boiling Energy, você acerta e tem um efeito retardado. 3 danos, 3 danos e uma derrubada. Isso aqui, num PVP, eu imagino que seja bizarro, porque seu alvo fica meio que debilitado e não é um efeito de stun nem nada. Solar Eclipse dispensa apresentações. Movimentação e knock-up. E aí a gente tem ali o nosso glorioso... Você pode acertar mais área, você pode colocar efeito de destruição, você pode diminuir o cooldown. E, mais legal de todos, você pode duplicar o hit dela. Você faz o voo, você cai, e cai um spear adicional, que dá dano em área logo na área que você atinge. Um outro tripode de 2 pontos é o Compressed Spring, ou seja, a mola comprimida. Você pula, voa e acerta o seu alvo mais rápido. E, se o seu alvo estiver imune a efeitos de pushback, você tem 100% de chance de crítico, tá? Tá fazendo PVP, seu time derrubou duas vezes o vagabundo? Brawl, crítico garantido. Mantra of Dawn. Isso aqui é muito legal. Vou colocar aqui um inimigo pra me acertar, que é basicamente uma skill de contra-ataque. Aí você pode colocar essa skill de contra-ataque para causar stun, causar crítico garantido, ficar imune a crowd control. E o mais legal, o Pursuit of Excellence. Veja o tamanho do counter que eu vou dar aqui. Olha o alcance disso. Vou colocar um boss melhorzinho aqui, pra ser mais tranquilo de eu acertar. Olha o alcance disso. Ali era um golpe azul, ou seja, um golpe de efeito, né? Efeito de controle. E eu evitei completamente, porque eu tô com um tripode de imunidade a crowd control. E aqui nós temos o Red Dragonflight, que é uma skill que não me emociona muito, mas é interessante, porque é o seu arremesso da lança. O arremesso da lança, ele tem ali umas possibilidades de que você cause mais dano, de que você acumule melhor e possa girar 360 enquanto tá acumulando, pra não errar o seu alvo. E também a possibilidade de você causar, ter menos raio, né? Ter menos alcance, porém sempre acertar um crítico. E aqui também aumenta o seu dano crítico em 100%, se você pegar na pontinha da lança, né? Então você pode critar 100% das vezes e dar mais dano ainda. Vou mostrar pra vocês se você acertar na pontinha. Então tá acumulando? Acertou na pontinha? Bum! 5 mil e pouco ali. A grande questão é, tem que acertar o timing, né? Ali eu dei 6.800, né? O timing e a pontinha da lança. Ali eu já dei 13 mil, entendeu? Então tem que ter mais ou menos na cabeça onde é que fica a pontinha da lança. A distância é muito longe, mas o dano é muito cavalo. E com isso, 25 minutos ininterruptos de gravação. Minha voz já tá indo pro saco. É muita skill, é muito tripode, é muita coisa interessante pra falar. Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas, coloque aí nos comentários. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como ogro. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri